Opa, só galera, nesse aqui, no vídeo de hoje, estamos trazendo um jogo, chamado Sinister, sinistro, a história do jogo é em 17 de abril, 1997, às 22h24. Na atmosfera sombria de Kripiati, na Ucânia, Monika convida você a explorar seu novo apartamento, porém, ao chegar você percebe que ela saiu para comprar pizza, deixando você sozinho em uma misteriosa moradia. Você decide entrar e descobrir um lugar cheio de um ambiente opressivo. Segredo, lá, 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 você embarca em um jogo de terror determinado a resolver o quebra-cabeça e salvar Monika ou de um destino sinistro. Hum, vamos lá. Kripiati Tá, isso aí foi o que eu li. Tá tranquilo. Objetivo, encontrar a Monika no apartamento. Beleza. Ah, ele fica piscando, o objetivo. E eu pisco também. Pisco. Oh, louco. Beleza, né? Hum. Ai, caralho. O que é isso aqui? Telefone. Não dá pra abrir gaveta? Gaveta não é abrível. A não ser dependendo de outras gavetas. Ah, esse é o apartamento de outra pessoa, né? Não é o meu apartamento. Ainda tô no hall, né? Tô no... Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Tem que achar onde é o apartamento dela, é claro. Será que é isso? Não. Vai pra cima. É esse aqui. Victor... Zaquev. É esse aqui? É. Mas, peraí. Peraí. Vê se não tem nada aqui, né? Tá. Tá bom. Vamos entrar aqui. Mônica, você já tá aqui... Resposta... Não, sem respostas. Talvez eu não precise ligar pra ela? Ela não tá aqui. Ela foi comprar pizza, né? Vamos subir. Escontra o telefone e ligue para a Mônica. Aqui é o quê? Não é nada. Pera. Pera, pera, pera. Pera. O telefone dela tá onde? Como é que eu vou saber? Não tem como abrir a gaveta. Então, eu vou descer de novo. Ué. Algum vizinho aqui? Não, não... Não acontece nada. Tá, eu vou descer. Pega, aita porra. Calma. Eu vou descer. Eu vou descer. Será que abriu alguma coisa lá em cima agora? Acho que esse barulho foi, deve ser a porta do apartamento dela, que abriu. Aqui, aqui. E aí, Mônica, você está em casa? Eu vim aqui porque você está um pouco atrasado. Opa, minhas desculpas, estou um pouco atrasado. Em Showhead, na verdade estou na loja próxima comprando algumas pizzas para esta noite. Para entrar basta dar um empurrão na porta, porque ela não é vista. Entendi. Pô, mas é para dar um empurrão na porta. Conforme ela disse, né? Caralho, é meio estranho andar aqui. Novo objetivo. Visitar o apartamento. Tá. Estamos checando aqui as coisas, como é que estão. Nem vou tentar abrir mais gaveta, não tem como mesmo. Ah, tem essa porta aqui. Aqui não abre. O telefone está tocando. Calma aí, calma aí. Kit em radiador. Cadê? Aqui fora? Onde é que está tocando isso? Aqui dentro? Ah, não. Beleza, lá fora. Vamos lá fora, então. Lá embaixo? É. Acho que é. Oh oh! Pô, parou eu acho, hein. Espera, cadê o telefone? Sumiu. Era pra estar aqui. Não tá mais. Tá, vou voltar pro apartamento então, né. Comum. Totalmente normal. Caralho, susto, porra. O que é isso, mano? Ah, espera. Ah, não sei. Não sei se o jogo falou que aqui era um apartamento abandonado. Uh, uh. Se eu escutei um tiro. Espero que... Não sei, não lembro se o jogo falou que esse era um apartamento inteiro abandonado, ou... Se tinha pessoa morando aqui mesmo. O que ele tá falando? Caralho, mas... Caralho, mas... Caralho, mas... Caralho, vem. Caralho. O que que é isso que tá acontecendo nesse... Apartamento? Caralho. Deixei alguma coisa do radiador lá. Ai, sim. Meu Deus, cara. Ah, consegui traduzir melhor. Feche a porta principal do demonio que ligue o radiador da cozinha. Ah, porra. Preciso de... Cara. Preciso de estar bem nesse nível, né? Ai, que susto, velho. Tô tomando susto com tudo. Não vou atender. Não vou atender. Ai, caralho. Ai, sim. Você não tá me vendo, cara. Deveria abrir? Eu acho que se eu não abrir o jogo não continua, né? Ai, caralho. Pegabundo. Oh, oh. O que é isso aqui? Ai, caralho. Que porra. Susto, caralho. Isso é um pesadelo. Mano, calma aí, pô. Tá... É, eu acho que eu fui de base, gente. Eu morri. 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 Nem o que fazer aqui. Só levanta as mãos. Se entrega. Que condição é esse? Que condição é esse, cara? E o objetivo não tá mostrando mais na esquerda. Cadê o objetivo? O que eu deveria fazer aqui? Que eu não entendi até agora. Só vi... Acho que eu vou descer. Eu acho que eu tenho que... Vamos descer, né? Eu acho que eu não tenho... Uh... Não tava aberto essa porta. O bicho maldito saiu daqui, né? E eu... E abriu aqui. Caralho, velho. O que é isso? Desliga! Ah, eu liguei. Nossa, eu tô morto. Desliga! É fora. Meu Deus, é que... Caralho, que... Não é pra ligar não, hein? Caralho. Ah. Tô de olho aqui. Tô de olho. Liga pra você ver. Ai. Eita, porra. Aí, bacana, né? Bacana, bacana. Ah, bacana. Agora eu fiquei preso. O que eu faço agora? Jogo. E como você me ajudar? Eita. Eita. Hum. Sangue, 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 sangue. Kill. Kill you. Eu vou matar... Só matar. Muito sangue. Só para mim. Seu corpo é meu. Flash, flash. I see you. Cara, agora que eu reparei. Era o... Era o It? Aquele palhaço. Eu nem sabia que esse lugar era do It. Caralho, ia sair com uma coisa besta dessa. Eu voltei para o início. Caralho, caralho. Tá muito baixo agora. Esquisito esse jogo. Alguns são os altos, outros são os baixos. Um abre. Não abre. Será que não sou eu que estou ficando maluco, na verdade? E não está acontecendo nada no prédio. Caralho. Mônica. Ixi. Não quero não, pô. Opa, falei seu nome à toa. Falei seu nome em vão. Iiii... Finalmente chegou? O que aconteceu? Estou esperando você a uma hora. São vinte... São onze e trinta e quatro. Você desmaiou? Sim, não sei o que aconteceu. Acabei de chegar. E sinto que foi transportado para outra dimensão. Uma garota correu em direção ao... A minha direção. E de repente minha mente voltou para o corredor. Mas esse foi um jogo que eu não entendi, afinal. O que aconteceu? Estava alucinando? E ela achou que... Ela tinha ido para outra dimensão. Mas ela só desmaiou no corredor. Ela só desmaiou no corredor. Aconteceu tudo aquilo. E ela achou que ela foi para outra dimensão. Não pode ser isso, pô. Eu não sou louco. E se não for isso, eu não entendi. Pô, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva para me ajudar. Deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau.